Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Toca Duas Rodas, hoje começando a pé, se você assistiu o vídeo passado a gente está indo em direção a uma segunda cachoeira, fizemos a cachoeira das araras e isso aqui é uma continuação de vídeo. A ideia era terminar esse vídeo até meio-dia, porque na previsão do tempo a gente tinha meio-dia, chuva, agora são 11h30, começando a segunda parte do vídeo e olha só, parece que o tempo fechou. É apenas uma nuvem, mas esperamos que continue sendo apenas uma nuvem. Iniciando o vídeo a pé, mas a gente finaliza esse vídeo hoje dentro, dentro não, em cima da moto, como de costume, então vai ter aquele bate-papo ainda em cima da moto aí no final. E vamos que vamos que tem estrada para andar. Bom, esse vídeo é uma continuação do anterior, mas falei um pouquinho do anterior e vou falar de novo. A gente está aqui na cachoeira das araras e aqui a gente tem pousada, temos restaurante também, tá? Eles não passam cartão, infelizmente, então venha preparado com seu dinheirinho na mão. Então, mais para frente, eu quero fazer um videozinho aqui sobre a pousada, mas eu quero ter experiência de ficar aí, então mais para frente, outro vídeo a gente faz. E valores! Então fica aí a parte dos valores, taxa de manutenção se você quiser só frequentar a cachoeira, diárias e hospedagem com café da manhã e refeições por pessoa, caso você queira fazer seu almoço aqui no final de semana, conhecer as cachoeiras. E ficar o dia, tarde aqui, então estávamos ali, aqui em cima da moto, depois ali na trilha e agora a gente continua para o lado de cá. Vamos para outra cachoeira, você viu o videozinho aí atrás que já estava voltando da cachoeira das araras, a gente vai pegar essa outra trilhazinha aqui, o sol parece que está tranquilo, parece que era só uma nuvem, mas na previsão do tempo eu vou me lascar, mas vamos ver. Começando aqui a nossa segunda trilha para a segunda cachoeira, e a gente já começa passando em cima de uma ponte, uma mini, 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 mini cachoeira, não deixa de ser bonitinho. Então, vamos que vamos, que tem estrada para andar, ai pai para, bora, ó, eu ia cortar o vídeo aqui, mas tem essa área de camping. Ah, que legal, então se você gosta de acampar, olha só, tem toda essa estrutura aqui para camping, quiser fazer uma fogueirinha, cara, que legal isso daqui, então uma areazinha de camping, traz sua barraquinha, aqui a gente tem caixa com água, tem uma duchinha ali para você tomar um banho, aqui a gente tem uma mesinha, churrasqueira, água para você lavar aí suas coisas, chuveiro, e essa é uma areazinha de camping, acho que ali em cima é banheiro, e olha, uma belíssima área de camping aí para quem gosta de acampar, confesso que eu sou meio no telão, eu prefiro hotel, mas nada contra acampar, se a gente tiver que acampar, a gente acampa também, mas entre um hotel e acampar, eu prefiro um hotelzinho, mais confortável, vamos lá, um mosquito no olho, aqui a gente tem a próxima trilha, 1290 metros, bicho, aqui está em inglês, aqui ó, prontinho, 1290 metros, 20 minutos aproximadamente de caminhada, olha só, parece, não, ia falar que é um macaquinho, não sei se é macaquinho, mas é um, uns passarinhos, enfim, está aí, todas as informações que você precisa, teoricamente é mais curto que o anterior, e a anterior, e a anterior, tenho certeza que não tinha, aqueles 1500 metros, que estava falando na placa, não anda aí, tudo isso, mas vamos lá, vamos para a próxima. Pessoal, chegamos na segunda cachoeira, é uma cachoeira bem pequena, de torno de 2 metros e meio, 3 metros aí de altura, está um pouco escuro, infelizmente, talvez o vídeo não fique tão bom, mas, cristalina, eita, mas a água é super cristalina, é de impressionar o quanto essa água tem uma cor legal também, espero que no vídeo fique legal, então fique com as imagens dessa linda cachoeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, e eu cometi uma baita gafe aqui, eu falei que não dava os 1200 metros, assim como a primeira não dava 1500, mas dá sim, Esse percurso é de ida e volta, eu não reparei, até coloquei na plaquinha aí para vocês, vou colocar aqui de novo, Olha só, é ida e volta, Mateus cabeça de Giló Então, essa é a cachoeira da meditação, trilha da meditação também conhecida, E aí a gente tem o camping, como eu já falei, o camping eles chamam de Camping, opa, perdi aqui o, a plaquinha, tá aqui, é o Camping Toca do Lobo, acho que não vai dar para ver no vídeo, tá bem apagadinho, mas é o Camping Toca do Lobo, então se você que quer vir acampar, é uma boa opção, tá? E aqui, regras de conduta Então, um belíssimo lugar para você visitar no final de semana, para você se hospedar na pousada, se hospedar no camping E a gente fecha com esse vídeo por aqui, ou melhor dizendo, ainda não vamos fechar esse vídeo A gente fecha em cima da moto com imagens da descida da Serra de Itacoaruçu, que de moto é lindíssimo Então, fica com a parte final da descida da Serra de Itacoaruçu, em cima da moto Grande abraço, valeu! Olha! E olha quem que eu achei aqui! E aí? Ih, está com a bola na boca esse meninão Ih, tá indo levar o pessoal na cachoeira? Ele gosta de levar o pessoal na cachoeira E é isso aí galera Fiquem com a imagem da serra Já pedindo um pouquinho de desculpa pelo áudio Porque eu estou sem microfone Provavelmente não vai estar muito bom Mas vou colocar uma musiquinha de fundo aí Vai ficar bacana E fiquem com toda essa vista Da descida da serra de Taquaruçu Muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo Já deixa seu like Compartilha E se você não está inscrito no canal Se inscreva E até a próxima Valeu E aí 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 E aí